Muito bem-vindos. Bom, pessoal, nós vamos aqui fazer mais um dia de aula em que nós vamos revisar um pouco mais no nosso conteúdo de língua portuguesa. Bom, na atividade de vocês, a gente revisou um pouco também sobre substantivo próprio e substantivo comum. Mas antes, eu gostaria de fazer aqui uma breve revisão sobre o que é substantivo, para que você possa entender qual é o próprio, qual é o comum. Substantivo, pessoal, é tudo que nomeia as coisas em geral. Substantivo é tudo que pode ser visto, pego ou sentido. Palavras que dão nomes aos seres. Por exemplo, cadeira, lápis, azul, escola... Em todos os nomes, em geral, tudo que existe de nome, mão, pulseira, cabelo, batom, que a tia está usando, tudo, tudo, gente, todos os seres, em geral, chamamos de substantivo. E, claro, que nós classificamos eles. Comum e substantivo próprio. Os substantivos comuns... É aquele que designa os seres de uma espécie de forma genérica. Homem, caderno, coisas, objetos, cores... Tudo, tudo que você imaginar é o substantivo comum. Já um substantivo próprio, gente, ele indica de forma particular... Nome de lugares, nome de cidade, nome de estabelecimentos, nome de pessoas, nome de países, nome de empresas, nome de praças, nome de rios, nome das escolas, nome de ruas. Tudo isso são os substantivos próprios. E, com eles, a gente usa a letra maiúscula. Por exemplo, os rios, nome de rios, rios Amazonas. Quem não conhece o rio Amazonas, né? Na floresta amazônica. Floresta amazônica. O rio Capibaribe, o rio Negro, o rio Ceará, que fica aqui em Fortaleza. Cidade, Recife, Porto Alegre, São Paulo, Fortaleza. Estado, Pernambuco, Rio Grande do Sul, o Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro. Países, Brasil, Argentina, Japão, Estados Unidos, todos assim. Quando for nome de países, letra maiúscula e ele é um substantivo próprio. Nome de pessoa, não precisa nem dizer, professora Diana, o seu nome, o nome da sua mamãe, o nome do seu papai. E nome de empresas, né, pessoal? Por exemplo, a empresa Chevrolet, que é uma empresa de vender carro. O Centerbox Supermercados, que é o nome de uma empresa. A Vivo, que é o nome de uma empresa. Shopping Iguatemi, que é o nome de uma empresa também. Todos eles são substantivos próprios, tá? Que dão nome àquele único local. Único local, certo? Por isso que a gente nomeia eles como nomes próprios. Que é único. Se existe outro Shopping Iguatemi, também vai ser com letra maiúscula, né? Então é isso, tá, meus amores? Nós revisamos sobre os substantivos próprios também na atividadezinha de vocês. E para não deixar passar em branco, a gente vai fazer aqui uma revisão também de interpretação textual. O que é isso, tia Diana? Bom, a gente lê um texto e a partir desse texto a gente colhe informações que tenha nesse texto. Para isso, é necessário que você tenha bastante atenção na leitura ao você ler ou alguém ler para você. Tá bom? Então vamos lá. O nosso texto é Os Gatinhos de Celina. Começamos o texto assim. Celina ama os animais. Ela tem uma gatinha chamada Viola. Viola teve um filhotinho e Celina o chamou de Fulota. Viola passa o dia brincando com Fulota. Quando Celina chega da escola, vai correndo pegar a Fulota no colo. Viola fica perto olhando sua dona e seu filhotinho com um olhar mais carinhoso do mundo. Esse texto é de Isabel Cristina Silveira Soares. Informações sobre esse texto. Vamos lá. Qual é o título do texto, pessoal, se eu perguntar? Os gatinhos de Celina. Quando você for responder na sua atividade, essa resposta, esse O, é esse O aqui, O, maiúsculo, cursivo. Por quê? Porque está escrito A SUA MÃO. A SUA MÃO. Aqui foi o computador. Lá, escrito A MÃO, é a letra cursiva. Bom, os gatinhos normal de Cecília, o C, maiúsculo, é o nome da pessoa. Os nomes Viola e Fulota foi o nome dado aos gatinhos da história. Logo, esse nome é o nome próprio, é o nome de um ser. Letra maiúscula. Outra informação, deixa eu limpar para dizer direitinho. É parágrafo. Gente, nós vamos conversar sobre parágrafos também no texto de vocês. Parágrafos, terceiro ano, é essa linhazinha aqui que ela começa mais para frente do texto. Cada vez que isso ocorre, é um parágrafo que a gente chama. Então, para que você possa entender, você pode fazer uma linha, ó, ó, pode fazer uma linha, ó. Todas essas linhas que começam recuada para frente, Aliás, um pouco para frente, nós chamamos de parágrafos. Então, quantos parágrafos nós temos aqui, ó? Um, dois, três, quatro e cinco. Cinco parágrafos. Porque cada vez que começa para frente, nós chamamos de parágrafos. Essa é a informação chave que você tem que saber sobre parágrafos. Sabendo isso aqui, crianças, o texto pode ter cinquenta parágrafos. Você vai saber enumerar, tá bom? Bom, outra informação. Quais são os personagens que aparecem no texto? Quais são, pessoal? A Celina, a Viola e a Fulota. São os três personagens que aparecem, né? Bom, vamos lá. Isso é aprender a interpretar um texto, tá, meus amores? É ler e colocar as informações a partir da sua leitura, tá bom? A menina que gostava de plantas. Verinha era uma garota que gostava muito de plantas. Certo dia, ela resolveu plantar algumas mudas de flores no jardim de sua casa. Todos os dias, a menina regava o jardim para ver se as plantas cresciam logo. Verinha sonhava com as flores que ia ver no jardim. Continuou regando as plantas até que, um dia, o jardim amanheceu cheio de flores, do jeito que ela sonhava. Verinha chamou seus pais para verem as flores que ela tinha plantado com suas próprias mãos. Esse texto é de Silvia Regina Neves Chade. Outra informação sobre interpretação de texto é sobre o autor, quem escreve. Geralmente, gente, ou esse nome aparece bem aqui, ou às vezes bem aqui abaixo do título. O título geralmente é esse. E às vezes ocorre do autor vir aqui, ou aqui como a Tia Diana está sinalizando. Sobre parágrafo, você já aprendeu, então você traça uma linha e vai numerando. Vai numerando. Nesse caso aqui tem mais parágrafo, gente, olha só. E vai colocando as informações de acordo com as perguntas. Por exemplo, aqui. Qual o nome da autora do texto? Silvia Regina Neves Chade. A personagem do texto, ela é uma menina? Tem que prestar atenção nisso, né? Sim, ela é uma menina. Como é que era o nome dessa menina, gente? Verinha. Qual é o título desse texto? A menina que gostava de plantas. E o que a menina regava? Ela regava as mudas, as plantas, todo dia, né? Todo dia ela regava, para que pudesse aparecer aí depois as flores. Bom, meus amores, isso é uma interpretação textual. Tirar informações, colher informações do texto que você acabara de ler. Beleza? Então, é esse nosso resumo geral de coisas que vocês viram na série anterior, tá? Que a tia Jana pontuou aqui como sendo necessário fazer essa revisão, para que vocês aflorem um pouquinho mais, porque agora sim, nessa série do terceiro ano, você vai avançar um pouco mais. Nós iremos falar também dessa mesma coisa. Substrativo próprio, vamos falar sobre interpretação textual, aí nós vamos avançar um pouquinho mais. Então, para isso, a gente precisa estar com os conhecimentos aqui bem aguçados. Ok, galerinha? Então, foi um prazer estar com vocês novamente. Espero que não seja mais um ano assim. Eu aqui da telinha e você de casa, né? Que a gente possa estar juntos aqui, presencial, para que a gente possa descobrir muita coisa legal. Super beijos e até logo!